Neste vídeo, bacalhau assado, com pimentos assados e batata cozida com segredo. Mas antes disso... É pá, eu agora, por causa de estar aqui a agarrar no tacho, lembrei-me do Dr. Vazio Horta, pá, da entrevista, que o Dr. Vazio Horta deu ontem ao Centro de Notícias. Eu não vi, não vi tudo, mas mandaram-me um bocadinho, é pá, eu estou-lhe sinceramente agradecido. Pai, é que eu já não me ria tanto, desde que o meu pai me levava a ver o palhaço Quinito, pá, ao circo. Era uma vez por ano só, que a malta havia pouco. E ontem voltei-me a rir e estou-lhe agradecido. Sinceramente estou-lhe agradecido. Vejam lá o que ele disse. Nós, que o tínhamos consciência, não aplicamos um centro em mal aplicar. E depois não damos subsídios para ganhar apoios. Eu amanhã, hoje não, agora vamos fazer um petisquezinho, não é? Mas eu amanhã vou responder a estas pequeninas questões da entrevista. Fica para amanhã. É pá, mas muito bem, pá. Muito bem, pá. Aquele gajo é um pânico, pá. Ah, isto está ligado. E continua ligado que é para vocês verem. Portanto, viram, já pus orégãos, pus as batatas a cozer, mas com pouca água. Orégãos, alhos, cabeças de alhos esmagadas lá para dentro, das batatas. Exatamente, é assim mesmo. Orégãos, alhos, já lá pus coentros também. Agora, uma azeitada para dentro, para isto cozer também com água, azeite, orégãos, alho e coentros. E sal, claro. Também já levou sal. Isto tinha que ser. Os coentros é assim. A gente aproveita para pôr nas batatas, tiramos a rama, estão a ver, está ali de lado, tira-se a rama e põe-se aqui os mais grossos, que isto é que dá para cozer e dar paladar à batata. Vai assim mesmo ali para dentro. Isto não custa nada. Isto é um truque. Isto é um truque, mas é um truque jeitoso. Garanto que é jeitoso. E também podem pôr, de forma clandestina, picante aqui dentro. Fica que é uma maravilha. Os espanhóis chamam-lhe batatas bravas. Mas pronto, mas não é preciso picar tanto meus espanhóis. Agora, de volta aqui ao telheiro, vamos acender o lume, que é importantíssimo. Portanto, já ali está o carvão, com as acendalhas, vamos deixar isto ir ao sítio. Um, dois, três e vai ao sítio. Então pá. Ah, pronto. Já está ao sítio. Foi uma sopradela, ficou ali. Agora, temos aqui o bacalhauzinho e vai a levar azeite antes de ir para a grelha. Azeite no lado da pele, assim, azeitado, assim, com... Azeitado, como deve... Há vontade, há vontade, que os homens do azeite também têm que vender. Exatamente. Pronto, fica assim aqui, a apanhar o azeite. Passado um bocadinho, lá vai ele para a grelha. Estão a vê-lo, não estão? Está com o bom aspecto? Começa-se a grelhar com o lado da pele para baixo. Depois que está a grelhar deste lado, pumba, vira-se. Convém grelhar apenas uma vez de cada lado e ficar em condições, começando pelo lado da pele. É de lembrar que também grelhámos um pimento vermelho, tem que ser vermelho. E agora o bacalhau não pode estar sozinho, que diabo. Ah, faltava o acompanhamento. Além de tejo doc. Ale, está com o bom aspecto, não está? Mas eu garanto que ainda vai ficar melhor. Querem ver? Agora, assim bem acompanhando. Ai, ele até lhe está a tomar a cor. E agora, ainda mais cor. Querem ver? Não eras tu. Não te metas tu sempre à frente. É mais cor assim. Um, dois, três. Ah, é a cor do pimento. Digam lá que isto não é um prato de regalar. Bom, vou-me entreter com ele e pensar no texto para amanhã do vídeo que vou gravar com a entrevista que o Dr. Vazilho deu e que me deu muita vontade de ir. O grande amor da minha morte. Quero dar um grande abraço, mas mesmo um grande abraço, um profundo abraço ao Guilherme Leite porque me deu a oportunidade de profissiar este seu primeiro romance. O livro é um misto de ficção e da diariedade ao fim ao cabo. Estão aqui personagens que são personagens de morte. E julgo-me a minha sombra a passar na última página do livro, a página 298, na alusão à necessidade de seguir ao Tribunal Constitucional, verificar as declarações de rendimentos de um político do Guilherme Leite. Se quiser saber mais, tem que comprar este tubo do Guilherme Leite. E as pessoas estão-me a dizer que gostam. Eu estou contente com isso. Espero que você também goste. Esta é uma história que faz parte da história recente do nosso país. E isto só não é verdade porque fui eu que inventei.